Olá, docinhos! Começando mais um vídeo aqui para o canal e hoje a receita é um pouquinho diferente. Porque sabe aquele momento em que você quer muito fazer uma receita aí na sua casa, mas você não tem praticamente nenhum ingrediente? Pois é, hoje a gente vai fazer um pão tipo australiano, a famosa gambiarra. Não é a receita original, foi uma adaptação com o que eu tinha aqui em casa, mas é que eu queria muito fazer esse pão no dia. Já estava durante a noite, então não tinha como eu ir no mercado buscar as coisas. E eu não queria esperar até o dia seguinte. Pois é, fazer o que, né? Então vamos lá testar essa minha receita adaptada e ver se deu certo. E é claro que para esses momentos meio doidos, eu sempre conto com a Cacau Foods. Então aqui a gente vai utilizar o cacau 100% Dona Jura deles para me ajudar a fazer essa receita realmente dar certo. Então bora lá para a receita. Mas antes não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e compartilhar essa receita com todos os amigos porque me ajuda muito. Então para essa receita a gente vai precisar de 400 gramas de trigo, 30 gramas de açúcar mascavo, 10 gramas de fermento biológico seco e 2 colheres de cacau 100% Dona Jura. Mistura bem todos esses ingredientes secos. Aqui eu achei que estava faltando uma colheradinha a mais de cacau, então eu coloquei uma a mais. Mistura até tudo isso estar bem incorporado. E aí a gente vai adicionar 30 gramas de mel, 50 gramas de margarina, 120 ml de água ou meia xícara. Agora a gente vai misturar bem isso tudo até virar uma massinha e vai sovar bem ela. É muito importante sovar essa massa porque ela vai fermento biológico, então a gente quer que ele cresça, que fique bem bonito. Então sova aí até o braço doer, que é assim mesmo. Essa massa ela fica um pouquinho mais dura, é uma massa um pouco mais firme mesmo, que é para a gente conseguir aquele efeito do pão australiano. Sova a massa aí até ela ficar bem macia e mais lisinha, coisa de uns 10 a 15 minutos. Agora a gente vai dividir essa massa em 4 partes e fazer 4 pãezinhos. Então formata aí os seus pãezinhos no formato que você quiser. Aqui eu fiz naquele formato mais compridinho mesmo e a gente vai passar cada um deles no fubá que é para ficar bem bonitinho. Aqui eu também fiz 3 cortezinhos em cima de cada um dos pães, só para dar um efeito mais bonito mesmo. Feito isso, deixe esses pães descansarem por no mínimo uma hora. Depois é só colocar os seus pãezinhos numa forma e levar eles para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos uns 25 a 30 minutos. Ele fica com uma casquinha bem crocante que na hora que você bate o dedo em cima ele faz um barulhinho de pão louco. E esse foi o resultado do meu pão tipo australiano. Eu gostei muito do resultado, ele ficou muito gostoso, ficou com uma textura ótima e ainda economizei um monte de ingredientes, não é não? Eu espero muito que você tenha gostado dessa receita e quero que você comente aqui embaixo para mim qual receita você acha que eu devo achar uma adaptação aí e para a gente fazer com ingredientes que tem em casa sem precisar sair para o mercado e sem precisar gastar muito. Muito obrigada por ter ficado aqui até o final do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e compartilhar com todo mundo que você puder. Se fizer a receita não esquece de me marcar no Instagram, arroba doces da Jéssica, que eu vou ficar muito feliz de ver. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!